Só falar com a minha rua, é show! Alô! Alô! É show! Alô! Só falar, tem aquela misturação, chita os dois! Ah, é show! Alô! Alô, Alex Coelho, alô! Boa noite, meu senhor! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Maravilhoso! Com a sua presença, você tá vestido de quê? Chiquinha! É Rússia, né? Moscou! É Massapé, é o clima! Você vem de Mosca! Matrioshka! Você viu assim a mamãe aqui? A matrioshka de Massapé! Eu vou falar bem, essa voz especial, Vamos lá, rapaz! Você está lindo! Você está lindo! Você está tão lindo quanto a decoração! Você está dentro da decoração! Vamos fazer assim! Ó, nós tivemos muito aqui comentar que a administração Papai Jacques está das melhores Nilson Massapé! Há muitos anos, Massapé não tinha isso! Não tinha uma administração dessa! Cuidando da população Massapés! Ó, o tio Alex, secretor de Finanças, que mais está investindo nessa festa! O tio Alex, né? O tio Alex, secretor de Finanças, bora! Maravilha! Demais! Está investindo demais! A mamãe Kélvia! A mamãe Kélvia! A secretário do Cabinete, Papai Jacques! O tio Sandoval! Papai Jacques! Vamos para lá! É o titio Lequim da Finanças, a tia Kélvia, e a tia Kélvia e a Holanda! É o titio Lequim da Finanças, é o doutor Gilson Canudo, secretário de Conferência! Gilson está dando show no palco Simões Carolina, nosso secretário de Conferência! Foi muito bem! Agora eu vou ser o repórter no seu lugar! Ó, muito bem! Vamos ficar até a próxima sessão que vai ser amanhã! Isso é muito bom! Qual é o dia do jogo? Amanhã quanto gol é? O fracas do jogo irmão! O fracas do jogo! 3 a 0! 2 a 0! E você? 2 a 0! 2 a 0! E você? 4 a 0! 20! Brasil 4 a 0! Muito bem! Muito obrigado! Só falar bem! Arruda Show! Só falar bem! Arruda Show! 2018! Aqui! Quem? Quem falou que não tinha telão? Ai, pelão! Pelão! Corro! Barro! 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 Em Associação! Forro! Barro! Barro! Doce! Barro! Só falar bem 2018, Chitão e Maçapê, adiós!